É o seguinte rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ. Oi rapaziada, é o seguinte, eu vim fazer mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vai ser 7 tipos de pessoas passando na lombada com a sua moto, isso mesmo. Antes de tudo, se você não é inscrito, vem fazer parte da minha família e sai vídeo todo dia meio dia nesse canal. Todo dia é conteúdo diferenciado aqui pra vocês, já se inscreve, vem que é só conteúdo chave aqui pra vocês. Se você não me segue lá no Insta, me siga, é só olhar aqui ó, Joe GZ Andernano Oficial, já me segue lá, tá no primeiro link da descrição também. Me segue que é tudo nosso lá, eu divulgo várias coisas e o entretenimento é lá no Instagram, beleza? Então já me segue lá, beleza? E é o seguinte, vamos pra esse vídeo, lembrando esse vídeo é uma questão de entretenimento, tá ligado? Pra zoar, comenta aí abaixo qual que é o jeito que você passa na lombada, beleza? Motoca, o jeito de pessoas comum ou o jeito de um cara que tem um assaveiro rebaixado, tá ligado? Então já comenta aí que é tudo nosso, beleza rapaziada? Então partiu pra esse vídeo, vou pegar a fanzoca e partiu 7 tipos de pessoas passando na lombada, partiu. Bom, é o seguinte rapaziada, então partiu começar o vídeozão daquele jeitão. O primeiro é o motoboy passando no canto da lombada. Eu vou de vocês comentar aí abaixo se você vai ser a primeira pessoa ou até a sétima, tá ligado? Comenta aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro, motoboy passando na lombada. Então partiu rapaziada, comenta aí abaixo qual que você vai ser. Já vamos pro segundo, pessoas comum passando na lombada. Partiu. Então rapaziada, vamos então agora pro terceiro, o emocionado passando na lombada. Então rapaziada, vamos agora então pro quarta pessoa, o que pula sempre é a lombada. Então partiu. Então partiu rapaziada, o quinto, o que tem carro rebaixado. Partiu. Então rapaziada, vamos pro sexto agora, o que vem a lombada em cima da hora e tem que frear rapidão. Partiu. Então rapaziada, vamos pro último agora, o cara que acha que sabe da grau, mas quando vai ver não sai nada rapaziada. Partiu. É o seguinte então rapaziada, voltei aqui, já gravei o vídeo aqui pra vocês. Comenta aí abaixo que tipo de pessoa que você é. Na efeito de um ao sétimo, de um ao sexto na verdade né, de pessoas passando na lombada. Comenta aí abaixo se eu esqueci de mais alguma ou se você conhece algum parceiro seu que passa de algum jeito que eu falei. Comenta aí abaixo, marca ele aí ou manda esse vídeo pra ele, beleza? Então é isso rapaziada, finalizando mais vídeosão aqui. Lembrando, se você não me segue no Insta, já me segue. O canal do meu primo tá aí no link da descrição, já passa lá, dá uma fortalecida. Vamos fazer ele bater mil inscritos lá. Então rapaziada, também comenta lá abaixo se vocês querem, se vocês querem parte 2 desse vídeo que eu vou tá fazendo com mais tempo pra vocês, beleza? Então comenta aí. E é isso rapaziada, vou finalizar mais um vídeo aqui no canal de OGZ. Comenta muito aí rapaziada, vamos fazer parte 2. Batendo meta de like, eu faço o quanto antes possível, beleza? Então já comenta, deixa o likeão e é nóis. Finalizar mais vídeos aqui, se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL